A melhor forma de o idoso se proteger contra a violência financeira é manter-se informado quanto aos seus direitos, o que pode ser feito junto aos conselhos municipais e estaduais do idoso, manter o controle das suas contas bancárias e da sua vida financeira, ter segurança do seu patrimônio quando precisar realizar alguma movimentação financeira, buscar se aconselhar com pessoas de confiança, quando estiver em caixas eletrônicos não pedir ajuda de terceiros, mas sim de pessoas que sejam funcionárias da instituição bancária, evitar contrair empréstimos por impulso quando eles são oferecidos e desconfiar de ligações que recebem sua residência, se perceber alguma movimentação financeira diferente ou que não tenha conhecimento na sua conta bancária, buscar informação junto à instituição bancária ou ao INSS e quando precisar de fato contrair o empréstimo, procurar diretamente a instituição financeira e de preferência solicitando esclarecimentos ou auxílio de pessoa da família ou pessoa de confiança.